No dia que eu vi tanto abandono E o dono a despetalar meu sonho Senti quanto tempo perdi Atado a uma falsa razão Parado esperando a emoção morrer Aí entendi o que é sentimento Momento que escapa da mão com o vento E vou em qualquer direção Não liga a cena contra a mão E obriga nosso coração a seguir Vai meu coração Me leva que eu quero ir Me pega firme na mão pra não cair Perdoa, fascina e se olhar Me doa, me ensina a sofrer Pra vida chegar e pagar pra ver Perdoa, fascina e se olhar Me doa, me ensina a sofrer Pra vida chegar e pagar pra ver Me doa, me ensina a sofrer Me doa, me ensina a sofrer No dia que eu vi tanto abandono E o dono a despetalar meu sonho Senti quanto tempo perdi Atado a uma falsa razão Parado esperando a emoção morrer Aí entendi o que é sentimento Momento que escapa da mão com o vento E vou em qualquer direção Não liga a cena contra a mão E obriga nosso coração a seguir Vai meu coração Me leva que eu quero ir Me pega firme na mão pra eu não cair Perdoa, fascina e se olhar Me doa, me ensina a sofrer Pra vida chegar e pagar pra ver Perdoa, fascina e se olhar Me doa, me ensina a sofrer Pra vida chegar e pagar pra ver